Criado na cidade do Rio de Janeiro e praticado no Brasil inteiro, o futebol lhe deixou de ser uma paixão carioca e agora é amado por todo o país. Hoje em dia, há uma série de quadras que proporcionam essa forma de lazer e de esporte às pessoas, assim como a Arena Colírio, que conta com o professor e amante também do esporte, Caio Ferreira, que sempre incentiva o crescimento dessa modalidade. É muito bom para a gente aqui, que a gente está praticamente há um ano praticando esse esporte, era um esporte novo que a gente não conhecia, a gente jogava só a bola, era o que a gente tinha para passar o tempo. E aí Caio apresentou esse esporte para a gente aqui, a gente criou um grupo para poder participar e graças a Deus vem evoluindo, vem brincando, vem gostando e é uma coisa que a gente vê que está crescendo na cidade. Seria uma nova opção para os jovens da cidade esse esporte que a gente tem aqui para brincar. O futebolem traz inúmeros benefícios à saúde e trabalha diversos grupos musculares ao mesmo tempo. Os treinos na areia exigem muito da forma física dos atletas. Aqui, o principal objetivo é corrigir os erros em quadra e preparar os atletas para as competições. Sabemos que o esporte é fundamental para qualquer área da nossa vida, tanto na vida profissional, como tem tantos jogadores profissionais de futebol, quanto na vida pessoal, no desenvolvimento pessoal dessa juventude que tanto precisa de um incentivo ao esporte. Estamos aqui nessa luta através do futebol, com o primeiro campeonato da Arena Colírio de futebol. E é uma competição importante porque tem uma vaga que vai nos levar para uma competição ainda mais importante lá no Majoá, em São Luís. Então está se tornando uma disputa bacana. Mas, além de tudo, é uma competição entre amigos, que vem trazer o pessoal para cá, para ir se confraternizar e, assim, fazer uma bela festa em nome do futebol. Pinheiro está sendo marca registrada no estado do Maranhão, graças a Deus, como fator positivo no desenvolvimento de atletas. Tanto é que hoje um dos melhores atletas do Maranhão, se não o melhor, é de Pinheiro. Está representando a nossa cidade por onde anda. E esses atletas iniciantes hoje estão conseguindo um desempenho muito bom dentro do futebol. É uma grande opção divertida e saudável para as pessoas de todas as idades. Nós temos aqui na Arena Colírio também a nossa escolinha de futebol, já aproveitando a oportunidade de deixar uma ressalva aí. Nós temos a nossa escolinha de futebol que funciona nas terças e quintas. Você que se interessa pelo esporte, você que aprecia, você que tem vontade de começar a praticar, não importa se você não tem intimidade com bola, não importa se você... Ah, eu nunca pratiquei o esporte. Não tem nada disso. Venha com a gente, venha fazer uma aula experimental que você vai se apaixonar pelo esporte. Bora, vamos! Bora, vamos!